Hora do casamento, é meu bem pra cá, meu bem pra lá, meu amor, minha vida, dedê... Aí acontece o momento em que não dá mais certa a relação, não acontece pra todo mundo, mas pra alguns casais, e aí são os meus bens. Mas, afinal, quais são os direitos dos ex-cônjuges em uma separação? Assunto para o quadro Eu Tenho Direito? Quando é Direito de Família, Sheila, deixa eu trazer logo o reforço. Na hora, minha amiga, é que é confusão. Não, é confusão, advogada, especialista em Direito de Família, Lilian Sena. Oi, Lilian, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sheila, pra você também. Boa tarde, minha amiga. Meninas, é o seguinte, vamos primeiro explicar o que é que significa a separação de fato e a separação de corpos, né? Aquele momento em que a gente define que não quer mais a pessoa. Olha bem, essa é fácil que é fácil, eu dou uma pronúncia pra você. Uma grande questão, Fernanda, é muito comum que as pessoas falarem, não, mas eu já estou separada de fato, né? Às vezes até mora na mesma casa. Sim, tem a fala de direito também, né? Tá, então assim, eu já estou aqui separada, assim, a gente já não vive mais, é um fato, tá? Mas por conta de vários problemas podemos até morar junto. Mas eu já estou separada, posso entrar em outro relacionamento e aí vai. Por separação de direito é quando realmente já foi feito o papel, aquela história já está homologada pelo Estado. Seja ele por meio de um registro civil, diretamente no cartório, se não tiver filho, se não tiver confusão, você pode fazer isso, se não tiver incapaz, tá? Ou diretamente no judiciário. Então essa é a diferença. E as pessoas, às vezes, Fernanda, passam anos e anos separadas de fato e não de direito. E aí tem tantas complicações. Até porque, né, Lilia, se não está separado de direito, significa dizer que aqueles bens acumulados ao longo desse tempo podem ser partilhados, é isso? Não, depende. Ah, tá. Alivia. Já está pacificado no STJ que após a separação de fato, os bens adquiridos nesse período entre a separação de fato e o divócio, né, vamos dizer assim, que seria a separação de direito, eles não se comunicam. Entendi. Ou seja, não integram o patrimônio comum do casal, então não partilham, não entram na partilha. Só vai entrar na partilha os bens adquiridos na constância realmente da união, do casamento, se for o regime de comunhão parcial de bens, o adotado, né? Ah, tá, tá explicado. Porque às vezes acontece de a pessoa nem saber, né, caso aqueles casamentos mais antigos, não está definido, então a pessoa não escolheu, porque hoje me parece que o mais, o direto é comunhão parcial. Você nem escolheu nada, você não disse nada, vai automaticamente com o casal. É o regime legal, é, comunhão parcial de bens. Chama regime legal. No passado era universal. No passado, antes de 77, era comunhão universal de bens. E você tinha que fazer um pacto antinupcial. Assim como na separação total, você também tem que fazer o pacto antinupcial. Que hoje é assim também, né, se você quiser se casar. Só não é comum, ninguém quer se preocupar com isso antes de casar. Isso é muito rápido. Eu que, né? O regime de separação total, ele é muito aplicado nos segundos, terceiros casamentos em diante, né? Depois que a pessoa casa, divorcia, tem filhos desse primeiro casamento, casa novamente, então às vezes ela quer proteger esse patrimônio dos filhos e acaba casando segunda, terceira vez com o regime de separação total. Ô Lilian, você falou agora dessas coisas de proteger os filhos. Vamos pensar na situação, Xelinha. O primeiro casamento, a pessoa tem um filho, tá? O esposo tem um filho. E aí eles separam e durante essa história, construiu casas, apartamentos, enfim, tem alguns bens. Casa de novo, constrói, aí parcial, com esse segundo casamento. Começa a construir, começa a construir. E aí tem mais dois apartamentos, três apartamentos. O filho do primeiro relacionamento tem direito a esses bens desse segundo casamento, construído com a ajuda, muitas vezes, da atual parceira? Tem sim, porque metade desses bens é dele, né? Metade é de um, metade é de outro. E aí que mora a confusão, né? Exatamente. Porque muitas vezes é mais um parceiro que se doa do que outro e ele não quer deixar pro filho do outro. Aí vem realmente, como você falou, a confusão. E muito grande, porque às vezes, Fê, durante a separação, os pais muitas vezes fazem o quê? Não, então vamos botar aquela casa no nome do nosso filho, de menor. É uma forma, né? Tá ali, às vezes acaba fazendo isso também para facilitar. Agora, a gente deixou uma coisa em aberto, que é importante a gente mencionar, Fernanda, e a gente faz muito isso no programa. Passa aqui a mão de soube, sim. Que a gente fala muito isso no programa, da questão de legalizar a situação de fato. Sim. Tornar ela de direito. Porque imagina, por exemplo, no caso que a gente comentou aqui, se houver um falecimento, ocorre um falecimento. Acontecer um falecimento e a pessoa ainda estiver casada, Fernanda, a pessoa que tiver um novo relacionamento, uma união estável ainda indefinida, sem papel, sem nada, junto ao INSS, quem acaba tendo direito a pensão, até um novo processo para organizar e tudo, é quem era esposa que muitas vezes... Que estava no papel. Que já recebe pensão alimentícia. Isso acontece muito. Casamentos antigos, quando se desfazem, a primeira esposa fica recebendo pensão alimentícia e essa pessoa, esse homem, vamos dizer assim, casa novamente, ou junta, né, passa a ter uma união estável, não legaliza, não faz uma escritura pública de união estável, nem reconhece em juízo, o que é que acontece? Se ele virar óbito repentinamente, essa atual companheira acaba ficando descoberta até entrar com a ação de reconhecimento de união estável. Porque para efeitos de pensão previdenciária, que vai valer quem era dependente economicamente dele, quem era dependente era quem recebia pensão alimentícia, que no caso era a ex-esposa. Eu já tive um caso desse, pessoa divorciada há mais de 30 anos e vivia com outra pessoa, vivia há mais de 10 anos com essa pessoa. Mas não tinha separado legal. Mas não tinha divorciado, mas não tinha registrado a nova união, não tinha reconhecido judicialmente. E essa primeira esposa recebia judicialmente uma pensão, foi num acordo de divórcio. Então essa pessoa veio a falecer, veio a óbito e quem ficou recebendo a pensão por um bom tempo foi a ex-esposa. Até a companheira brigar na justiça por anos, ter reconhecido o seu direito. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é um atraso na lei do INSS. Eu faço aqui minha crítica porque há muitas uniões que você prova administrativamente, inclusive documentalmente. Uma união de 10 anos, né? Pública, notória. Tem documento, tem conta conjunta, tem tudo. Mas o INSS, pela lei dele, ele só aceita sentença judicial transitada em julgado. Por isso que essa minha cliente, o processo dela demorou 8 anos para transitar em julgado. O que quer dizer isso? Ela recebe retroativo. Quando não cabe mais recurso. Então ela ficou esses 8 anos brigando sem receber o que era dela por direito. E quando começa a receber? Estamos lutando para receber o retroativo. É outra guerra. É outra guerra. Fernanda, volto a dizer, aquela historinha do combinado não dá errado. Gente, há situações, gente. Eu digo isso que toda vez que a gente vai falar sobre esse tema aqui, chove, pergunta, diz, aí eu tenho direito, a gente já vive há 3, 4 anos, a gente tem filho, tem não sei o que. Gente, não é caro. A gente já trouxe também para o programa. A gente já falou sobre o dono do cartório para falar dos valores. Que o custo compensa, é rápido, é um processo, você deixa garantido, é proteção. Agora, uma das coisas interessantes também nessa história da separação, Fernanda, que complica muito, chama-se os bens que estão no nome de papai, que durante o casamento bota no nome do meu irmão. Ah, não, é para facilitar, para a gente não pagar tanto imposto. Ah, não, é porque eu estou com o nome que eu sou empresária. E vai botando um bem no nome de tio, de pai, de não sei o que, quando há separação. Não tenho que separar, porque não está no nome de nenhum dos dois. Olha, uma broca grana. Até provar isso é uma outra confusão. Alguém está se beneficiando. É, tem que recorrer para investigações, levantamento, até a teoria da aparência que a gente utiliza muito no direito de família, né, que é para provar que aquele bem é seu, na verdade, apesar de estar registrado em nome de outra pessoa, e tentar fazer a partilha desse patrimônio aí que está julgado em outros territórios. Agora, Lia, e se o imóvel, o bem, for financiado, por exemplo? Sim, mas ele está no nome, mas já é financiado. O que se divide, tanto no inventário, como numa separação, num divórcio, tanto é o crédito, o que tiver de crédito e o que tiver de débito. Então, as dívidas também são divididas entre o casal. Mesmo que a pessoa, na separação, continue morando no bem, se ele for financiado, aí tem, olha eu vou trazendo situações aqui. Mas é, Fernanda. A pessoa é separada, tem um filho, aí a guarda está com a mãe, aí o apartamento era dos dois e o financiado, aí ele teria que pagar metade? Ele tem que pagar metade dessa prestação. E se ele saiu do bem, deixou a mulher morando com o filho e ele foi morar de aluguel, ela também tem direito, tem dever de pagar uma parte a ele. Então, às vezes, acaba compensando. Entendi. Porque como ele teria, né, esse imóvel sem aluguel, ele já pagando a prestação, ele teria que receber um aluguel. Entendi. Então, ou fica elas por elas ou se divide tudo. Normalmente o juiz não é incentivado para vender, ou então, é isso mesmo, você compra a parte aos poucos. Mas é cheirinha, porque às vezes leva um tempo até isso resolver, né? Normalmente paga-se alguma coisa. É, é como se fosse um aluguel quando não tem filho. Quando tem filho e o pai também teria que pagar um percentual, a pensão acaba ficando... Acaba correndo. Ela compensando com pensão alimentícia e tal. E vale ressaltar que na maioria dos casos não é tão consensual, né? Na maioria dos casos não é. Por uma dificuldade imensa de diálogo entre as partes, então isso dificulta muitas vezes. A gente está vivendo uma era, é muito de uma nova moeda, que é a moeda que a gente chama do arroba, que vale dinheiro, por exemplo. Vale dinheiro. Tem pessoas em que troca serviços, os seus serviços, pela divulgação. Então tem mãe que tem o filho em determinada escola, não paga a escola porque ela troca o serviço de divulgação pelo arroba. Isso não contabiliza para que o pai, porque tem pai na justiça, dizer, não, eu não vou pagar no quê? Ela não paga a escola, mas ela deixa de receber. Paga, ela paga in natura, né? Sim. Com o trabalho dela. Agora, Félia, você falou uma coisa, e aí eu jogo a bomba para a Lilia, porque eu vi, e a resposta não é fácil, porque não é comum. Mas e quando é o casal que é um arroba? Sim. E eles se separam, vai ficar com quem a marca? Sim. Já tem casos desse jeito, brigas grandes. É a história de Tina Turner, com o nome, que teve que entrar lá, foi todo um processo, né, Lilia? Nesses casos, na maioria das vezes, se não houver um consenso entre as partes, o juiz acaba tendo que decidir com o que tem nos autos. E muitas vezes a decisão não é nem tão justa, né, porque realmente muitas vezes... É quem tem a maior capacidade de comprovar alguma coisa. É, muitas vezes um só levou aquela empresa, aquela marca por ali, o outro, apesar de ter contribuído financeiramente, mas não se doou, então vai muito da questão do bom senso, da razoabilidade. E a pior briga é o melhor acordo. É verdade. O melhor acordo... É, na verdade, é assim. O pior acordo é a melhor briga, pronto. É, pior acordo é a melhor briga, porque não compensa, não compensa um litígio judicial. E tem outra coisa assim também, é melhor ou pior acordo do que uma boa briga. Do que uma boa briga. Também tem isso, né? A resolução do problema, a coisa resolvida, a paz que você tem. Muitas vezes, Fernanda, quando a relação, o casamento, é a mulher que quer sair, porque ela já não aguenta. Fernanda, é tão difícil... Lilia pode até dizer o contrário, porque ela atua muito nessa área. Às vezes a mulher abre mão... É verdade. Porque ela quer uma paz. Perde a razão, perde financeira... Perde a razão, não. Perde o financeiro... Pra ter paz. Pra ter paz. Deixa o outro ter razão, justamente. Ah, eu falo muito isso pros meus clientes. Às vezes querem fazer realmente questão por mínimas coisas que... Você, na experiência, eu olho assim, eu falo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nada paga o preço da sua paz. Nada paga a paz interior. Vai seguir tua vida, recomeça, vem um novo tempo por aí, segue sendo feliz. Então, não compensa realmente. É a proposta da mediação hoje, né, que o novo Código de Processo Civil já trouxe. É como o Sheila falou, a mediação, ela traz esse poder e a intenção maior é exatamente a resolução do conflito. Sim. Não é fazer só um acordo, porque muitas vezes um acordo judicial, ele não resolveu o conflito. Verdade. Ele resolveu o processo. Mas o conflito... Ele pôs fim ao processo, mas o conflito continua. E na mediação, não. Você tenta resolver o conflito. As meninas não vão embora, tá? Elas vão continuar por aqui. Ah, a gente vai falar ainda de guarda compartilhada, de período de pandemia, questão de redução de custos de escola, só que já era uma curta que já estava definida na pancão anteriormente, ou de custos que aumentou com a pandemia. É, porque era que tinha escola em tempo integral, agora a criança tá em casa. Ixi, tem muita coisa pra gente conversar. Elas continuam com a gente. É tempo de tomar um cafezinho e uma água, tá? Agora eu vou chamar...